Hoje na TV Cidade Verde, nesse projeto Olimpia Ui, queria pedir a todos os atletas que se empenhassem ao máximo, é um projeto muito bacana e espero encontrá-los aí no Rio 2016. Acho muito importante o povo piauiense estar comparecendo nesse projeto da TV Cidade Verde, essa Olimpia Ui, que realmente vai dar muitos frutos, tem investimento, digamos, de um médio prazo, porque as Olimpíadas estão aí, então que consigam angariar o maior número de crianças e adolescentes pra que a gente possa dar um respaldo pro esporte brasileiro e quem sabe até a Piauí não conquistar uma medalha aí pro Brasil.